Olá, ilustres! Eu sou Edgar Matsuki e este é o Tempo Extra, um panorama sobre o que acontece a cada rodada na Copa do Mundo. O cronômetro já está rolando nos gramados. Corre o tempo! A fase de grupos começou com 32 seleções, mas apenas 16 seguem vivas. Na dança das cadeiras, as campeãs Espanha, Inglaterra e Itália já perderam assento na competição. Enquanto isso, a maioria dos sul-americanos continua firme e forte. E a Costa Rica, quem diria, sobreviveu ao Grupo da Morte e representa a América Central nas oitavas. E depois de 48 jogos, o Tempo Extra separou três momentos impactantes da primeira fase do Mundial. A França vencia Honduras por 1 a 0, quando Benzema chutou na trave e o goleiro tirou a bola de dentro do gol. O lance renderia dúvidas intermináveis, mas o recurso Goal Line apontou que ela tinha entrado. É a primeira vez que a tecnologia é utilizada oficialmente como tiratema em Copas. E o Mundial também teve quebra de recorde. Na partida contra a Gana, Close se igualou a Ronaldo Fenômeno como o maior artilheiro das Copas, com 15 gols cada um. Vale lembrar que o atacante alemão pode se isolar na artilharia. Basta fazer mais um. Esperança do Uruguai na Copa, Suárez chegou ao Mundial após recente cirurgia no joelho. E aí chegou a terceira rodada e Suárez simplesmente mordeu o ombro do italiano Chiellini. O Uruguai se classificou, passou para a próxima fase. Mas ele está fora da Copa. Podemos dizer que esse é o torneio que mais balançou as redes sociais. Batendo fácil, fácil a Copa de 2010. Quer saber por quê? Mick Jagger, o roqueiro pé-frio mais famoso da Copa de 2010, desejou no Twitter. Primeiro jogo da Inglaterra é nesta noite. Desejo a melhor sorte. Vai, Inglaterra! O resultado não poderia ser outro. A Inglaterra perdeu. Não satisfeito, ele escolheu outro time. A Itália vencerá a Copa do Mundo. Boa sorte! Adivinha o que aconteceu? E por falar em Itália, o atacante Balotelli também se destacou nas redes sociais. Ele chegou até a provocar a coroa britânica pelo Twitter. Se vencermos a Costa Rica, quero um beijo, obviamente na bochecha da rainha da Inglaterra. É, e no fim, a Itália perdeu e Balotelli não vai receber a bitoca da rainha. Por outro lado, Balotelli também sofreu racismo da torcida italiana. O atacante desabafou ao responder a um vídeo que criticava suas origens. E claro, não poderíamos deixar de falar de Neymar, que movimentou as redes sociais. Afinal, ele carregou o time nas costas e marcou 4 dos 6 gols da seleção na Copa. Isso deve ter causado a fúria nos adversários, como nesse lance contra Camarões. Internautas tentaram explicar o chega pra lá que o craque levou. Ok, ok, vamos em frente. Pensando em futuro, que tal adivinhar como serão os resultados dos jogos das oitavas de final? Para essa missão, eu vou chamar a Natália Mendes, que está cobrindo a Copa diretamente do Centro de Transmissões do evento, no Rio de Janeiro. Não é isso, Nath? É isso mesmo, Edgar. Agora não tem mais jeito. Tem que ganhar pra seguir vivo na Copa. Então, vamos aos meus pitacos, aos meus palpites. Brasil elimina o Chile. Uruguai segue vivo na disputa. A França também passa pela Nigéria. Alemanha não deve passar muito sufoco diante da Argélia. Holanda e México, um jogo complicado, mas eu aposto na Holanda. Costa Rica e Grécia, eu sigo com a Costa Rica, surpresa dessa Copa. Argentina e Suíça, eu acho que a Argentina também deve passar. E, por fim, Bélgica e Estados Unidos, eu acho que a vantagem é dos belgas. Se você também quer dar o seu pitaco, o seu palpite, vai lá nas nossas redes sociais e diz pra gente quem vai passar para as quartas de final da Copa do Mundo. Bem, gente, é isso aí. Para saber mais informações sobre a Copa do Mundo, acesse o portal EBC, curta a nossa página no Facebook e siga-nos no Twitter. Valeu, ilustres! Até a próxima! Tchau! Para o tempo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho